Música Fala, fala pessoal, aqui é o X Games, estou com mais um vídeo gente, então bora lá né, com mais um vídeo de Spirit Drift rapaziada Mostro aqui pra vocês né, uma dica né, umas dicas iniciantes pra quem quer aprender a jogar o jogo né Quem tá querendo muito, quem tá entrando no jogo agora né Porque tem umas pessoas entrando no jogo e tem umas saindo Então rapaziada, se vocês não vão no canal, vão deixando seu like aí, inscrevam no canal e ativam o sininho Pra não perder notificações né, então bora lá Se vocês querem aprender a jogar Spirit Drift, vocês caíram no vídeo certo Que aqui eu vou estar ensinando umas dicas básicas aqui, pra vocês que querem tanto aprender a jogar Vocês vão conseguir galera, vocês vão conseguir aprender nesse vídeo aqui, que eu vou estar ensinando Os iniciantes a jogar Coloquei um carro classe B aqui, um carro classe C Porque Então galera, coloquei um carro classe C aqui né, pra não ficar meio confuso pra vocês aqui E eu comecei a corrida com o drift de largada Como todo mundo sabe fazer o drift de largada, tem uns que não sabem, eu tô mostrando pra vocês aqui Como se faz, fiz uma curva fechada, drift normal E aqui ó, também ó, fiz uma curva normal, lá onde eu virei Fiz uma curva normal, aqui eu vou fazer, acho que, vamos ver o que eu vou fazer aqui Fazer o drift de estouro, é o drift de estouro Fiz duas vezes o drift de estouro, drift de largada E que eu virei batendo na parede E aqui ó, drift com frenagem, curva fechada, CW Não, CW galera Curva fechada, CW E de novo ó Curva normal Como vocês viram né, quando eu uso o new drift é porque é a curva normal Drift estouro Drift estouro de novo E aí, estouro, que vem batendo na parede Curva fechada, drift estouro Drift com frenagem, CW Drift com frenagem, curva fechada Drift estouro Ok rapaziada, vamos lá pra segunda corrida Tá mostrando aqui pra vocês, vê como se joga Speed Drift Drift Dei largada na saída galera Aqui fiz CW Drift estouro, curva fechada Curva fechada, Drift com frenagem, CW Galera, pra vocês aprenderem a jogar o jogo galera, vocês tem que fazer tudo isso que eu estou fazendo Vocês vão conseguir estar bem Se vocês fizerem tudo isso, vocês praticarem, vocês vão jogar muito bem galera Sem dúvida nenhuma, vocês vão ficar muito bons no Speed Drift Vocês vão ficar muito bem, vocês vão se dar bem em cada corrida também Se vocês fazerem isso que eu estou falando para vocês galera Vai ajudar muito A vocês a pegar Rank também Eu vou ajudar vocês a sair do Pratina É uma dica muito boa É uma dica muito básica Mas vale levar galera Porque vocês praticando, vocês podem evoluir mais ainda Tem umas táticas novas que eu vou ensinar também no canal aqui Vamos lá, né Começar aqui falando de novo, ó Curva fechada, Drift com frenagem Curva fechada, Drift estouro Drift estouro Drift estouro CW Ok galera, agora eu vou na corrida normal, né Agora eu vou mostrar para vocês aqui na pista normal como se joga agora Vocês já cansaram de ver o treinamento Agora eu vou mostrar para vocês aqui na pista normal mesmo Bora lá Dei a saída com largada Dei a saída de novo com largada E fui tchum E fui na frente, ó Isso é importante galera Largada é o principal também Vocês tem que acertar a largada do jogo também Vocês tem que acertar a largada E dar o Drift inicial também Isso é o importante Isso é o importante também do jogo Para vocês ficarem em vantagem com os caras, né Curva normal Curva normal de novo Fiz curva normal lá também de novo Aqui vai ser o Drift com frenagem Ops, acabei batendo Fiz Drift com frenagem Acabei me batendo Curva normal Drift estouro Drift com frenagem, curva fechada CW Galera Para vocês fazerem o CW Galera Vocês tem que Fazer Vocês tem que ter uma barrinha extra Do boost laranja Vocês estão ligados com o que eu estou falando Vocês tem que ter a barrinha extra galera Do boost laranja Que nem aqui, ó Aí, ó Vocês viram Eu usei a barrinha extra galera Eu fiz a curva fechada E usei a barrinha extra Vocês tem que fazer isso Se vocês quiserem fazer o CW Isso que sempre se faz o CW Mas eu vou fazer um vídeo ensinando Galera Separado também Fica tranquilo Eu vou fazer um vídeo Ensinando como se faz o CW Vai ter muito difícil Vocês tem que Ter a barrinha de nitro laranja Vocês tem que soltar ela Antes Quando você fazer a curva Vocês tem que soltar a curva Que nem aqui, ó Vamos ver se vai sair, né Aí, ó Vocês tem que usar a primeira barrinha laranja Pessoal Mas não tem salgado nenhum Muito fácil Só sem fazer a curva E soltar o boost laranja E pronto CW Treinagem E aqui eu fiz a curva normal Não saiu, né Tinha que fazer a curva normal Porque Não estava em dúvida Drift de estouro Um pouco para fechado Então galera E o vídeo vai ser esse, né Fico feliz Galera Se vocês aprenderam as dicas Se vocês ficam tão felizes Também ter ajudado Valeu aí Para quem assistiu o vídeo Até tamo junto Fui galera Até o próximo vídeo É nóis Se vocês gostaram Deixa seu like Inscreva-se no canal Ativa o sininho Para não perder notificações Então é isso aí Rapaziada O vivo Ficando por aqui Falou é nóis Aperte o sininho E aí Aperte o sininho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva.